O endereço é www.tvjustiça.juiz.br Durante todo o dia na programação da TV, você vai ficar sabendo de todas as informações sobre a sessão solene. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde a análise da fixação de penas nos condenados na ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Agora, no fim da sessão, os ministros fixaram as penas para Henrique Pizzolato. Por corrupção passiva, ele foi condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão e multa. Por peculato, ele foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão e multa. E por lavagem de dinheiro, ele foi condenado a 3 anos de reclusão e multa. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. Na sessão plenária desta quarta-feira, Breno Fischberg foi condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos e 10 meses de reclusão e mais 220 dias multa. Enivaldo Quadrado foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão e por lavagem de dinheiro a 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa. João Cláudio Genu foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão e por lavagem de dinheiro a 5 anos de reclusão e 200 dias multa. Por corrupção passiva, João Cláudio Genu foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, crime declarado prescrito. Jacinto Lamas foi condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos de reclusão e 200 dias multa. Por corrupção passiva, Jacinto Lamas foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão e o crime foi considerado prescrito. Os ministros retomaram ainda votos pendentes de sessões anteriores. Rogério Tolentino foi condenado por lavagem de dinheiro a 3 anos e 8 meses de reclusão. E Vinícius Samarani foi condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos e 3 meses de reclusão e por gestão fraudulenta a 3 anos e 6 meses de reclusão. E após o Jornal da Justiça...